E o programa Tudo com Estilo está sempre antenado no que está acontecendo, no que diz respeito à arquitetura, decoração, construção. Hoje a gente vem entender o que a Andra está promovendo. Carmen, esse relacionamento com arquitetos é tão importante aqui para nós. Essa possibilidade de a gente estreitar os relacionamentos, a gente criar novas amizades, trocas de experiências, entendeu? Porque hoje o mundo, realmente, a transformação está a cada dia e a gente precisa trocar essas experiências e a gente passar para os nossos parceiros o que a gente tem de bom. Então nós estamos aqui para ajudá-los mesmo. E ajudar por causa dessas tecnologias significa trazer esses workshops técnicos. Isso tem sido uma atividade habitué de vocês? Sim. Quando nós chegamos no Vale do Paraíba, nós começamos a fazer esse tipo de trabalho, só que houve a pandemia. Então, passou essa pandemia, agora voltamos aos eventos, aos workshops. Nossa, estou muito emocionada de estar hoje aqui, porque a gente está voltando e vamos voltar com tudo. 2022 promete com esses parceiros aí, fornecedores e essa loja que investe no mercado. Essa retomada pós-pandemia está bem aquecida, o mercado civil está movimentado, muitos projetos, muitos ambientes de interiores, eu acho que está bem positivo. E quem traz conhecimento dessa vez? São duas marcas. Quem traz conhecimento para esse evento é a DNA Lustres, que é a parte decorativa, a parte de cristais. E também a BB, que é a parte de interruptores, que eles vêm com uma linha muito legal na parte de arquitetura e designer. É, tanto os cristais, que são usualmente hoje aplicados em vários empreendimentos, essa questão do interruptor também mudou muito o comportamento, né? Mudou sim, até a questão de decoração, de gosto, questão desse design, realmente a BB veio para trazer essa diferencial para os arquitetos. Como faz para participar? São os nossos parceiros, Carmen, que já frequentam a nossa loja e para os próximos eventos, aqueles que não frequentam, venham conhecer. Eu acho que as palestras técnicas da Andra são inovadoras, né? Nos traz informação, novidades, produtos sob medida, que nós não sabemos que as marcas que elas representam podem estar fazendo isso. Essas palestras que a Andra promove são fenomenais para o mercado de trabalho, para os profissionais conhecerem mais de fornecedores, produtos novos que estão no mercado hoje em dia. O evento foi um sucesso, todo mundo soube aproveitar, tanto em conhecimento quanto em relacionamento. Tudo com... Muito estilo!